Fala galera, aqui quem fala é o Talisson Games, aqui eu tô gravando mais um vídeo e bom galera, quem não me conhece, eu sou o Talisson Games e aqui eu tô gravando mais um vídeo aqui de Roblox Nossa mano, olha ali véi, olha a foto do cara do herói, olha ali, olha aí, mó tosca E aqui eu tô gravando Murder, quem já não viu aqueles outros vídeos, já passa lá que é muito legal E gente, vocês estão se perguntando, mas Talisson, cadê a intro? Cadê a intro? Gente, é difícil gente, não é tão fácil colocar a intro, porque é uma paciência Porque, tipo, é, sabe aqueles jogos que precisa esperar um até o cem lá? Sim, é isso, só que demora pra caramba véi, para um caramba Então, não tenho tanta paciência, então eu acho que vai ser só a intro eu falando mesmo Então, acho que não vai ter intro, só se eu tiver algum dia com paciência Se eu tiver nada pra fazer, né? Aí só tá na paciência ali e pronto Não, deixa, não deixa, não, não era, não é ele Não, é esse cara Calhão Peraí Não, não é possível não Não é, ah não, não é ele não, eu pensei que era ele Nossa, véi, eu pensava, véi, que era ele 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 Não, é ele não Ele tá com a faca do Xbox, não é ele não Caraca Não é ele não, ele tá com a faca do Xbox A faca do Xbox não deixa verde É esse cara Ele Não é esse Ai, matou Ah não Matou? Matou, né? Matou, matou Matou, tô level 11 já Beleza, muito bom Level 11 tá muito bom, né? Então, ó O xerife aqui, ó Derrotado Xerife não Mordendo, derrotado E galera, eu vou só gravar vídeo de murder E eu já gravei já dois vídeos de murder Então passa lá Que tá muito legal Então, galera, vamos ver Eu vou nesse daqui que eu tenho chance de ser murder agora Agora eu tenho muito chance de ser murder Porque se eu for murder Peraí, mano Se você não viu o primeiro episódio Passa lá, mano Eu só vou dar um pouquinho de spoiler Então, ó É É meio que eu dei um puro chute Um puro chute Eu era o xerife Eu sabia que eu seria o murder Mano Todo vídeo Eu digo Não, nesse mapa eu posso ser o murder Aí vai, vai, aparece E eu sou o murder Nossa, véi Não, 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 não Indignado Esse mapa é o pior mapa de ser murder, véi Sinceramente, ele é o pior mapa Mano, se você não viu o primeiro episódio Eu chutei, cara Eu era o xerife E aí eu vi uma menina Caraca, tá recheado Tome Já matei um Matei outro Matei outro Caraca Caraca, quase, hein Ah, véi Ah, mas pode dizer, véi Matei muita gente, cara Matei muita gente Sai fora, véi Batei, vai Batei, matei bastante Vai, pode dizer, cara Eu matei bastante O cara atrapalhou no meu emoji Eu tô gravando Vem no meu lado Vem, eu tô gravando Eu tô gravando Vem no meu lado Eu tô gravando Vai aparecer Vai Você Vai Vai A Não Deixa Vai demorar demais Inocente Eu sou inocente Eu ficaria feliz Se eu fosse xerife Por quê? Se eu fosse xerife Eu chutaria Aí com certeza Eu ia errar Porque não é possível, mano Duas vezes seguidas Chutando Descobri o que é o murder Descobri o que é o murder Descobrimos É O De Capuz Verde 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 Tá embaixo Matou Galera Mano, eu sou muito informativo Eu Peraí Eu vou dar um corte, gente Para o próximo Caraca, velho Brô, eu voltei É só para aparecer os mapas mesmo Porque Deu uma alagadinha Aí Ia demorar um pouquinho Então Eu É Agora Era um pouquinho Aqui atrás Então Eu Estou isolado Igual o cara Não, o cara tem um cara Mano Eu Vou aqui, ó Vou ficar aqui No meu esconderijo Porque esse daqui É o melhor esconderijo De todos Será que tem como Ficar ali? Não sei Será? Não, não tem Eu pensei que Dava para ficar Na pontita Da pontita Da linha É quase Entrei Vai, galera Entra aí Ai, galera Alguém vai ser um murder Corre Eu sabia, velho Eu sabia que era algum aqui, velho Eu sabia Eu Oh, mano Não Por que me foca só, hein, mano? Não, não, não Galera Eu vou finalizar o vídeo por aqui Então Mano, foi o primeiro a morrer Ah, não